A cavitação é um fenômeno físico muito louco. Ela faz você pegar um líquido e levar ele para uma condição extrema, assim, tipo quase na temperatura do sol, na pressão do fundo do mar. E isso você pode fazer dentro de uma garrafa de cerveja. E hoje a gente vai fazer isso. A gente vai usar a cavitação para explodir uma garrafa de cerveja. A gente tem aqui uma garrafa de cerveja. Você pode fazer com qualquer garrafa de cerveja que seja branca. E a gente vai fazer essa garrafa se deslocar para baixo muito rápido, dando uma porrada nela. Ela vai se deslocar para baixo e a camada de água de cima não vai conseguir se deslocar junto. Nessa parte vai criar um... O que você sempre está falando, velho? A gente vai dar uma porrada na garrafa, fazer ela se deslocar super rápido, porque a camada de água de cima não vai conseguir acompanhar a camada de baixo, fazendo uma bolha de vácuo. Quando essa bolha de vácuo implodir, vai cavitar e vai explodir a garrafa. Vamos tentar? Primeiro com água, depois com cerveja. Tem que segurar a garrafa de cerveja bem, e bater com porco, com vontade. Vou tentar. O barulho de cavitação teve. Quebra só embaixo, só onde cavita. O problema de fazer com a cerveja é que o gás da cerveja entra nesse vácuo que a água faz. Então, você tem que desgazeificar a cerveja para dar certo. Vou tentar agora com uma garrafa de cerveja mesmo. E aí O barulho de cavitação teve. A gente vai ter que ver com a cerveja. E aí Use sempre proteção. Isso dói pra caralho. Cerveja é isso aí. É ciência por todo lado. É química, biologia e agora física na cerveja. Se você gostou desse vídeo e é a sua primeira vez aqui no canal, não se esquece de se inscrever. E se você já é inscrito, por favor, clique em curtir e compartilhar. Até semana que vem com mais um episódio do Beer School. Beer School.